Muito obrigado, muito obrigado. A autoconfiança é a força propulsora do progresso, do desenvolvimento pessoal, força que nos impulsiona rumo ao sucesso, conquista da alegria, da felicidade, da realização de nossos sois, nossos projetos. Mas não adianta só saber que a autoconfiança é a força professora do progresso. O que impede a manifestação da autoconfiança? Existe algum método para desbloquear o complexo de inferioridade que impede a manifestação da autoconfiança, fazer exteriorizar a autoconfiança? Muitas pessoas, mesmo tendo grandes talentos, vivem retraídas e acabam passando a vida em vão, sem nada realizar. Por que não conseguem revelar a inteligência e o talento? O professor Massahartanid Guthi diz que é porque falta a autoconfiança. A autoconfiança é como força propulsora do navio rumo ao destino, que faz o navio sair do porto. Por mais que o navio tenha combustível, se não ligar o motor e fazer a força do motor impulsionar o navio, o navio não vai rumo ao destino, não sai do porto, fica parado. Assim é a vida de muitas pessoas. Falta a força que impulsiona rumo ao sucesso, ao progresso, ao desenvolvimento pessoal. A autoconfiança é uma força mental que faz manifestar a inteligência, talento que está dentro de você. De nada adianta saber que precisa ter autoconfiança sem conhecer o meio de fazer exteriorizá-la. Existe um meio? Existe alguma coisa que impede a manifestação da autoconfiança? Primeiro, você deve saber que a autoconfiança pode ser desenvolvida. E segundo, a lei mental manifesta aquilo que reconhecemos. Se você não reconhecer, não vai acontecer. Então, o primeiro passo é aceitar que pode desenvolver a autoconfiança. Que a autoconfiança é uma força mental que está dentro de você. Então, você pode desenvolver, você pode fazer manifestar a autoconfiança. Qual a forma de reconhecer algo? A forma de reconhecer algo é pela repetição. É como uma mentira que você conta várias vezes. Depois de dez vezes, quinze vezes, vinte vezes, acaba sendo verdade. Então, a forma mais fácil, simples de você reconhecer algo é pela palavra de afirmação. Eu posso. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa com perfeição. Mas não basta falar uma vez só, de vez em quando. Eu tenho que fazer com disciplina, pelo menos vinte vezes ao dia. Eu posso. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa com perfeição. Antes de tudo, devo dizer que a autoconfiança nasce dentro dessa mente. Ou seja, ela já está dentro da mente. Não estou referindo à mente consciente. A autoconfiança existe na forma de pressentimento do sucesso gravado na profundezas da mente. Ou seja, no seu subconsciente. Então, se a autoconfiança existe na forma de pressentimento do sucesso, você tem que gravar esse pressentimento do sucesso no seu subconsciente. Qual a forma? Não existe outra forma. O ser humano só existe uma forma, a única arma para comandar a sua vida, comandar o seu destino, que é o uso da palavra. Não existe outra forma. Para fazer qualquer coisa, você pensa até. Se eu estou gravando, é porque eu pensei, vou gravar. Se eu vou no restaurante, eu penso, vou no restaurante. Mas uso a palavra, vou ao restaurante, vou gravar. Então, se você gravar, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, você grava isso. E isso cria o pressentimento do sucesso. Por que a autoconfiança não consegue exteriorizar se está dentro da mente? Não consegue exteriorizar porque está bloqueada pelo complexo de inferioridade ou qualquer outra forma de ilusão ou qualquer outra forma de ilusão ou crescer. Seria o pensamento negativo, algum acontecimento triste, desilusão da vida, um fracasso, não importa o que seja. No fundo, no fundo, dá para resumir tudo isso com o complexo de inferioridade. O que faz com que você não consiga sentir o sucesso, sentir que você é capaz. Professor Massar Taniguchi. Se você não tem autoconfiança, é porque em sua infância tentou fazer algo e fracassou ou passou por uma vergonha. Isso acontece. Você tenta fazer alguma coisa e erra, dá errado, não dá certo. Você participa de uma competição esportiva, você não vence, você é o último, enfim. Isso, você acaba passando vergonha. Não é que eu passei vergonha em público, mas me sentia incapaz, porque quando eu era pequeno, quando eu fui no primário, não conseguia falar português. Não conseguindo falar português, não conseguia escrever. Então, quando a professora dava exercício para fazer dissertação, redação, eu, intelectualmente, eu sabia o que tinha que escrever, mas não sabia escrever. E isso, claro, fazia uma péssima redação e eu me sentia inútil, incapaz. Esse tipo de experiência, alguma bronca que você leva do teu pai, da professora, de alguém, essa experiência fica retida na profundez da sua mente, ou seja, no seu subconsciente, e traz a cada ocasião a ideia de que pode dar errado de novo, que pode fracassar, que vai passar vergonha. Isso acaba impedindo de você tomar a iniciativa, ou seja, de realizar as coisas. Impede a manifestação da autoconfiança. Qual o meio para fazer manifestar a autoconfiança? O professor Massahar Taniguti disse que o meio mais fácil para desbloquear a ilusão, ou seja, o complexo de inferioridade, o medo, a vergonha, o receio que está dentro de você, é proporcionar uma autossugestão capaz de subjulgar o complexo de inferioridade. Você deve mentalizar, repetir, pelo menos 20 vezes ao dia. Eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou inteligente, eu sou capaz de realizar qualquer coisa com êxito e perfeição. Muito obrigado. E esse foi o método que eu usei, usei e deu muito certo. Repeti, repeti várias vezes ao dia. Eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou capaz de refazer qualquer coisa com perfeição. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.